Olá, sou Francisco, aluno do poliedro de Campinas, e aqui estou eu para apresentar o que é um poliedro. E já adianto que não é o nome da escola. Mas, de qualquer modo, vamos lá. Primeiramente, eu acho que a melhor forma de explicá-lo, o que é um poliedro, é logo no exemplo de um. Então, eu deixei aqui separado um dado, mas não é qualquer dado. No caso, um dado de 20 lados. Acho que dá para ver bem aqui. Bem, o que faz dele ser um poliedro? Primeiramente, ele é uma figura poligonal. E tridimensional. Além dele ser formado por faces, vértices e arestas. Que são, primeiramente começando pelas faces. As faces são essa parte aqui, ó. É o que você vê. Quando você joga, por exemplo, um dado normal de seis lados, e cai o número com a face para cima, A face é a face. É a parte plana que fica virada. A vértice são os pontos de ligação. Então, quando você vai ver um dado, vai ver que várias vezes essas partes se encontram em algum ponto. E esses pontos são chamados de vértices. E as arestas são as linhas formadas por esses pontos. Então, por exemplo, você tem um ponto aqui. Esse ponto e você tem outro ponto aqui. Esses dois pontos são ligados por uma aresta. Que é essa parte aqui. E essas arestas junto com os pontos formam uma face. E é isso. Espero que tenha ficado compreensível. É isso. Obrigado pela atenção.